Música São Paulo, São Paulo, outubro de 2004 Prezado Sr. Orlando Gostaria de saber se a Revolução Francesa foi alguma espécie de castigo por causa da recusa dos reis franceses, se eu não me engano foram três até a Revolução, em fazer a consagração da França ao Sagrado Coração, pedida por Jesus, através de Santa Margarida. Nas mensagens, Jesus garante que a consagração seria de fato feita, mas até agora não foi, e a monarquia francesa não existe mais. Isso significa que haverá uma restauração da monarquia francesa no futuro? Como algumas pessoas interpretam? O problema é que as pessoas que pensam numa possível restauração da monarquia francesa logo caem naquela história do grande monarca, o tal Abade Joaquim, que eu já vi o senhor condenando no seu site. E relacionando com o caso de Fátima e da Rússia, a história parece estar se repetindo. A consagração da Rússia ao Imaculado Coração ainda não foi feita, e segundo o que eu li sobre Fátima, Lúcia teria recebido uma mensagem em 1931 do próprio Jesus, onde ele dizia que a consagração da Rússia seria feita, porém tarde demais. O que significa este tarde demais? A Rússia ainda trará mais problemas para o mundo no futuro? O que o senhor pensa de Vladimir Putin e seus últimos atos totalitários? O senhor acredita na possibilidade dele estar tentando recriar a União Soviética ou algo parecido? Muito prezada, salve Maria! Certamente a Revolução Francesa foi um castigo de Deus para a França, para os seus reis, sua nobreza e para o seu clero. Todas essas pessoas haviam abandonado, umas mais, outras menos, a fé e a vida virtuosa de acordo com a lei de Deus. Nosso Senhor pedira ao rei da França que se consagrasse o reino ao seu sagrado coração. Os reis não o atenderam e foram castigados. É bem possível que Deus restaure a monarquia francesa, mas muito provavelmente com outras pessoas bem mais santas que os príncipes decadentes e descendentes dos antigos reis. Somente se os descendentes dos antigos reis se converterem realmente, eles serão recolocados no trono. Como se fará isso? Certamente não com o espírito efeminadamente apodrecido da corte de Versailles. Certamente não com o espírito impuro da monarquia absoluta, inimiga da fé e do papado. Certamente não com o lendário e falso grande monarca de profecias espúrias e milenaristas, infectadas pelo joaquinismo, como você bem compreendeu. A Rússia já trouxe problemas para o mundo e para a igreja, o comunismo. E pior ainda, as doutrinas heréticas da quenosis dos teólogos eslováfilos que os neomodernistas, como Urs von Baltazar e o padre Piero Koda, adotaram. Vladimir Putin é um comunista que foi chefe da polícia secreta soviética. Ele nada mais pode, pois a Rússia perdeu o prestígio militar que a imprensa havia artificialmente criado para ela. A Rússia hoje é um gigante tetraplégico que nada quase representa. Quando ela se converter, depois que um bom Papa atender ao pedido de Nossa Senhora de Fátima, consagrando a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, então, com a graça de Deus, ela poderá fazer um grande bem para o mundo. Incorde, Jesu Semper, Orlando Fedeli